Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. É um programa CQV da TV Cidade, mais um dos 40 programas. Amigos, hoje estamos recebendo um rapaz que é um engenheiro, muito conhecido na cidade, cara é bom de gincana, é bom de tudo, inclusive é um historiador da cidade, quer saber quem é a família tal, que mora, construiu o que, ele sabe. É o famoso Gilles, senhor, camaradesco, para te dar o teu oi aí, Gilles. Para começar? Pois bem, os elogios, claro, é bom, massageia o ego, mas não é tanto. É mais do que isso, quem te conhece sabe. Estou muito feliz aqui, porque me sinto em casa, já não é a primeira vez, vira e mexe, eu me encontro com o Glacir aí na rua, porque minha profissão de engenheiro me propicia isso como profissional liberal, mas muito 10. Então o Glacir disse, vem lá, vamos fazer um programa, vai para fazer um balanço do ano, as diversas coisas, estou à disposição, é só me chamar, Glacir, e para mim isso aqui é um motivo de grande satisfação. E eu vou lembrar o Gilles que no ano de 2000, já vai 20 anos atrás, eu usava até cabelo na época, porque eu não sou careca, eu rapo, tá, Gilles? Certo, certo, certo. Eu estive no escritório ali do Gilles e pedi para ele, Gilles, nós estamos querendo construir umas casas para os policiais militares, civis, não sei, e faz uma planta, não, eu passei, tal dia, fui lá, a planta estava pronta. Então, assim, é também um cidadão que ajuda a cidade na parte de voluntariado, em muitas causas, né, Gilles? Então isso, eu sempre digo o seguinte, nós talvez a gente não veja o Brasil e Farroupilha que a gente quer, por uma série de saúde, segurança, educação, que vai muito bem na cidade, mas tem muitos pobres que não têm o alcance que nossos filhos e netos terão. Com certeza. E como é que nossos filhos e netos vão conviver com essas crianças, né, Gilles? Então é uma preocupação do cidadão. Às vezes eles dizem, ah, o Gilles é reclamão, mas assim, qual foi a minha crítica mais contundente que eu não tinha um pouquinho de razão, ao menos, né, Gilles? É uma preocupação válida, né? Como cidadão, né? E eu digo para o nosso espectador o seguinte, e os meus amigos, a minha família, qualquer um, tu, Gilles, eu sempre digo, tu usou uma expressão que eu gosto de usar muito, cidadania, ser cidadão. Então eu digo sempre, meus amigos, é o seguinte, eu persigo ser. Entre ser e perseguir tem uma pequena diferença. Eu não digo o que sou, eu digo o que eu persigo. Eu persigo ser 10% engenheiro, 10% construtor, 80% cidadão. É por isso que eu não posso me furtar de fazer um projeto que vai atender um conjunto habitacional da Brigada, basta me pedir. Eu sou um ser social. A minha profissão me conduz a isto. Me conduz a isto. Para quem é mais antigo, quando a nossa associação de classe se formou, que é mais ou menos 35 anos atrás, a FEA, estava surgindo a grande evolução dos nossos bairros residenciais, os populares. 1º de maio, 50 anos. O São José já tinha acontecido, ainda a associação não era formada, mas o boom estava acontecendo no 1º de maio. Qual a nossa preocupação enquanto entidade? Fazer um acordo entre a Associação Farroupilhense dos Engenheiros e Arquitetos, o Conselho de Engenharia e o CREA e a Prefeitura Municipal, sendo que cada um desses entes faria no seu menor custo a municipalidade, isentando taxas que se inseriam dentro de casas populares. O CREA cobrando as taxas no valor mínimo e os profissionais associados da FEA cobrando o mínimo do mínimo, como nossa função social. Conseguiram. Muito, muita coisa foi feita nesse sentido. Um engenheiro, apesar de ser um técnico, ele é um ser social, é um cidadão acima de qualquer coisa. A cidade que eu quero para mim está longe de ser a cidade do engenheiro ou do construtor. A cidade que eu quero para mim é a cidade da tua filha, a cidade das tuas filhas, é a cidade dos meus netos se virão. Eu não posso me preocupar em construir um metro mais ou o extrapolar. Eu tenho que me preocupar com o meu vizinho, eu tenho que me preocupar com a rua, eu tenho que me preocupar com as questões que envolvem a nossa urbanidade, o nosso bem viver. Sabe qual é o nome desse programa? Cidadania e qualidade de vida? Show! Se tiver cidadania, vamos ter qualidade de vida. Não há dúvida. Agora, o que eu posso dizer? É que muitas vezes, por isso que eu digo persigo, porque é fácil alguma coisa se misturar, é fácil que alguma coisa não se execute dentro dessas proporções que eu citei antes. É difícil o dia de ir. É difícil, é difícil. É perseguir. Mas é por isso que tem que perseguir. E a gente sabe que quando a gente se desvia de um determinado caminho, se tu for reto e ético, tu pode, mas tu volta para o caminho correto. A gente tem que ter essa ideia de perseguir. Vigília, uma coisa assim, por mais patrimônio que a família deixe, a gente sabe que a depredação do futuro vai corroer aquilo ali e até os jovens talvez não dê o valor que a gente deu porque construiu, etc. Mas uma coisa vai ficar para sempre, que é o senhor e o Gomes. Isso ninguém tira de nós. Ah, bom, é. Então, assim. O legado será diretamente proporcional a como tu vai te comportar diante da tua sociedade. Pode falar qualquer coisa do Gomes, mas que passou alguém para trás, tu não vai achar ninguém. Gílio, saindo um pouco da cidadania e para o nosso dia a dia, tu como construtor, muitos dizem que foi uma classe privilegiada mesmo na pandemia, porque o pessoal ficou mais em casa, viu, que tinha que reformar, melhorar o seu habitat, que não parava tanto em casa. Foi realmente um ano bom na construção, nesse ramo tão empregador e bom que... O que aconteceu, assim, de salutar com a pandemia é que a construção civil foi uma das áreas, por ser indústria, menos afetada. O comércio, na minha opinião, foi muito afetado. Mas o de construção não, né? Construção menos, né? Até porque o canteiro de obra, normalmente ele é mais disperso e ele não facilita tanto a aglomeração como era aquela figura, né? Do comércio de vários, dos supermercados, essas coisas assim. Então, isso talvez foi o lado de que ela sofreu menos no sentido de fique menos em casa. Mas junto com isso, Glacir, veio duas ou três coisas que, na minha opinião, elevaram um índice que mede a nossa área, né? Que é o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Ele teve números muito acima da inflação. E basados no quê, meu espectador? Basicamente num trinômio de vilões. Derivados de aço, isso vai até para a indústria automobilística, mas o ferro, o aço de construção, praticamente dobrou de preço. Sendo que não sumiu do mercado. Bom, depois nós podemos fazer uma análise de por quê. Oferta e procura também, né? Oferta e procura. Ganância também? Monopólio, monopólio. Tem duas ou três empresas que produzem aço nesse país para a construção civil, verdadeira, para a construção civil. Os derivados do PVC. Os derivados do PVC. E o que equilibrou e que talvez deu um pouquinho, que subiu, mas em números compatíveis com o dólar, ainda atendendo o cimento. Porque a gente tem uma média, assim. O cimento deve custar entre 5 e 6 dólares. Então, um saco de cimento hoje custando faixa de 30, 30 e poucos reais, ele está dentro de uma faixa. Mas ele também subiu em níveis que colocaram o INCC dos últimos 12 meses, Glacir. Ele é na faixa de 15%. Tu já foi gerente de banco. A nossa média de inflação, o que nós estamos vivendo, ainda não atingiu dois dígitos. O que a poupança te remunerou neste ano está longe disso. Então, inegavelmente, a construção viveu um pouco dessas questões. E a lei de oferta e procura é a vilã do mercado. Porque, na ausência de um produto, a indústria não tem receio. Ela sobe preço. Sobe preço. Aí vai subir o meu imóvel. E isso tudo vai gerar uma dificuldade maior de colocá-lo. Associado a isso, em tempos... Nem precisaria pandemia, nós já tínhamos dificuldade. Em função de que nós vivemos um cenário político, complexo... Inconstante. Inconstante. Que produz reflexos direto na economia. Eu sempre disse que os nossos problemas de economia, eles vêm antes de um problema político. Que gerou o impeachment da antiga presidente. E que gera os problemas de grenalização, que eu diria de polarização, com o atual presidente, com uma mídia contrária. Eu não faço juízo de valor. Mas difícil. Sabe? Divididos. Complexo. Então, isso é muito ruim. Porque isso cria uma instabilidade. E sem a estabilidade política, fica muito difícil nós ter uma estabilidade econômica. Aí o sujeito que deveria me comprar um apartamento. Que as linhas de crédito agora... A taxa Selic subiu para valores que ela já teve em tempos idos. Mas, Glacir, em questão de ano, ela estava 3%, 4%. Acessível. Acessível. Nunca foi tão barato. Tomou um dinheiro emprestado para comprar o sonho de muita gente, que é o seu imóvel. Sair do aluguel. Sair do aluguel. E aí essa pessoa não tem segurança do trabalho dele. Como é que ele vai me comprar um apartamento, ficar com uma dívida entre 20 e 30 anos, Glacir? É inseguro para ele. Ele precisaria se sentir estável. Não é verdade? Claro. E isso coloca a nossa construção de novo numa interrogação. Ah, então quem é que fica no mercado, meu espectador? Empresas capitalizadas, que não dependem de entrar em financiamentos bancários, que tem mão de obra própria. Tem o seu próprio giro, né? Tem o seu próprio giro. Que é o que provavelmente lá, em tempos idos, tu... Escuta, o empresário disse uma vez, senão se pode consumir o sangue da empresa. Consumir o sangue da empresa, sem sangue não há ser vivo. Tu precisa de vez em quando, pode entrar aqui no banco, vamos tomar um capital de giro, mantém o sangue da tua empresa, né? As coisas assim. Mas isso aí é o meu economismo. Não, não, mas está muito bem. Acho que concordamos 101%, né? Gíria, vocês operam nas construções novas, né? Não trabalham com reforma, né? Não, raramente, né? Raramente, casos especiais. Porque o tempo, o Brasil nos conduziu a uma mão de obra própria, experiente, mas os nossos funcionários não são mais jovens. Então, os que se aposentam e tal, nós ainda temos uma turma assim, Mas a gente, ao invés de ter aumentado o nosso quadro funcional, ele foi se reduzindo. E a oferta de mão de obra especializada na nossa área, talvez de todas as áreas, é uma das piores. Porque não há uma escola que forme um pedreiro, não há uma escola que forme um carpinteiro, Embora a construção civil seja grande contribuidora para o sistema SENAI. Mas não há interesse. Há poucos jovens, isso nos preocupa. Porque nós vamos diminuindo a nossa capacidade laboral. Nós temos muito, muito menos gente. Então, tendo menos gente e se permitindo fazer um prédio, Atrás de dois anos, três anos, que é a média das nossas edificações, A gente não pode se permitir fazer coisas muito mais do que as próprias edificações, Que de tempo em tempo a gente está colocando no mercado. A última de vocês é aquela do lado da prefeitura? É, é o edifício Itaúras. Ali foram 20 unidades. Foi bonito também. Muito bem comercializado. Eu acho que ele estava numa posição estratégica, sim. Ele é muito bem ensolarado, ele foi muito bem aceito. Agora nós estamos lançando ali, onde antigamente era a Cooperativa da Malha, Para quem é mais velho, antiga víncula, Carimbalde ali, né? Nós estamos lançando o São Germano. Quantas são as unidades? São 62, me parece. São 16 andares de quatro apartamentos, Sendo que os últimos, os últimos têm uma figura de dois duplexes, Por isso que não dá as 64 ali, né? Dá 62. E três andares de garagem, basicamente, né? Precisa, né? Hoje em dia é uma necessidade, né? É uma necessidade. Então, ele vai ficar da altura do Toninho ali, mais ou menos? Olha, eu não saberia dizer. Eu acho que sim, né? É, porque hoje nós estamos com um plano, e talvez aí caberia uma hora, Porque o plano nosso está sendo revisado, Da gente comentar isso, discutir isso. Porque será que é essa cidade que nós queremos, Com ilimitação de altura, Com permissividade construída, Bem acima do que se permite na nossa região? Vale a pena discutir. É 16 hoje, é o máximo? Não, ilimitado. Ah, ilimitado? Nós temos ilimitação nas zonas de uso. O que define a nossa... No centro é ilimitado? A nossa capacidade construtiva são dois índices que se medem pelo terreno, Que um é o índice de aproveitamento, Em que ele recebe um fator multiplicador da área do terreno. Então, para que o ouvinte, o espectador tenha uma ideia, Se eu tenho um terreno de 800 metros no centro da cidade, No centro, centro, chamada zona de usuá, Eu posso construir cinco vezes a área desse lote, Ou seja, eu faço quatro mil metros, né? Oitocentos vezes cinco, quatro mil metros. Como que eu disponho esses quatro mil metros? Eu posso dispor de cem andares, quarenta andares. De cem metros por pavimento. Quarenta andares dá os quatro mil metros, né? Eu sabia que estava liberado. É, isso foi uma das coisas que foi discutida, Mas, se disse assim... Patrolada. Não diria assim, eu diria, Não, mas a gente não vai ir para esses números, A gente não vai verificar essa questão da ilimitação. Mas eu, como cidadão, Eu externei isso para vários colegas, Eu digo, isso é arriscado. Muito arriscado. Da forma deste profissional ver... Fica aberto? Aberto, né? E a gente sabe que tu juntando terrenos, Existem proprietários de meia quadra. Olha, a questão da verticalização Numa cidade serrana como a nossa, Que produz grande sombreamento, Teria que dar uma revisada. Tem gente que vai morar nas nuvens, né? Ou se estabelecem regras de recursos progressivos À medida que tu tem a verticalização, Mas hoje nós não temos uma figura assim. Eu não sabia disso. Eu achei um assunto muito interessante. É um debate bom. Um debate muito legal. Muito bom. Outra coisa que nós já... Falando disso, né, Glacir? Porque renova. O que eu disse no início. 10% construtor, 10% engenheiro, 80% cidadão. A cidade que eu quero por meus filhos, Não obrigatoriamente é a cidade que eu... Que engenheiro. Como engenheiro, como construtor. Claro. Porque tu poderia dizer assim, Glacir, Mas senhor, tu é inteligente. Como é que tu tá chutando contra o teu gol, Quando tu tá falando dessa coisa? E eu digo, Os nossos índices construtivos, Ainda assim, Glacir, Além de terem limitação de altura, Para determinadas zonas de uso, São muito permissivos. Farrupilha constrói o dobro, praticamente, Do que constrói a nossa região. Caxias, Bento, Daribaldi, Barbosa. A nossa permissividade construtiva é muito maior. Os nossos índices são muito maiores. Tá muito liberado. É ruim? Tu é o prefeito? Eu te pergunto. Não, se eu sou prefeito, Quanto mais metros, mais benfeitorias. Mas isso é uma parte da coisa Que a gente tem que discutir. Eu gostaria de fazer uma discussão mais ampla, Defender o meu ponto de vista. E se argumentos técnicos Dizizerem aquilo que eu penso, Eu me curvo. Mas por enquanto... Mas é, tu tá na lógica, né? Bom, deixamos assim. Gili, Voltando pro nome, Certo. O prefeito que liberou isso, O construtor que construía a cima, Ele vai ser odiado pelos vizinhos. Nem dúvida. Porque... Ninguém quer tapar o sol, né? Ah, mas é o plano diretor. Meu espectador. Quem é que fez? O plano diretor, Pra que se tenha uma ideia Da sua amplitude, Ele regula a edificação, Glacir, Com os quatro vizinhos, tecnicamente. Considerando um terreno de meio de quadra, né? Vai ter vizinho do lado direito, esquerdo e fundo. E o teu vizinho da frente é o ente público, É a rua. O bem morar, Não é para eu que estou edificando. Eu tenho que me preocupar Com todos que estão no meu entorno. O plano visa regular esse tipo de edificação. Agora, O teu quarto é pequeno, O teu quarto tem que ser grande, Isso é o código de edificações. Isso é a natureza interna da edificação. A natureza externa é regulada pelo plano. Dentre tantas coisas que o plano regula. Regula sistema viário, Regula parcelado. É o diabo. Mas, Isso que é o interessante. E olha, E o último plano que nós estamos, Ele foi pensado por um arquiteto, O Edson Marquioro, Professor da Universidade de Caxias. Posso dar esse referendo? Minha sobrinha, A Luísa, A filha do Luís, Que se formou na escola, Ela, Ela, Ela ficou meio atônita assim, Mas, O Edson, Mas é o plano que vige, É o plano que a Câmara, Que se discutiu. Então, Eu, Eu posso ter pensamentos, Não, Não, Mas tu está aqui. É o inverso, Mas, Talvez é um pensamento desse profissional. Tu está na lógica. Show. Está na lógica. Não adianta isso aí. O Elio mesmo que cobrou 500 mil para fazer todo o planejamento da cidade e não saiu também, né? O Edson Marquioro, né? Sim, É o Marquioro. É, Eu, Eu, Eu conhecia ele um pouco pela atuação dele na prefeitura de Caxias, Onde ele ocupou a lei de vereador, O cargo de secretário de planejamento. Ele tem uma boa experiência. Agora, Entre ser experiente e, Vamos dizer assim, A resposta, né? Porque ela, A imagem que transmitiu é que ela se tornou mais permissiva, Feito por um arquiteto que normalmente tem uma visão muito, Muito mais apurada dessas questões do bem morar e dessas... Então ficou, né? Eu não saberia dizer. Mas eu, Eu tenho várias críticas em relação ao que ficou, né? E a tua expectativa, assim, Dentro desse quadro que hoje está aí, Essa agramenização que tu falou, né? Nós contra eles, né? Principalmente na política. Como é que vocês estão planejando o 22, assim, tá? Vamos no mesmo tranco de 21? O que é que vocês estão pensando, assim? Conversando esses dias lá com o meu mano, com o Luiz, Nós temos uma grande preocupação. Por quê, Glacir? Porque o imóvel que nós permitimos produzir, Em relação à questão do aspecto da saúde financeira da empresa, Da perspectiva e de tudo mais, É complexa na medida em que nós temos um imóvel Um pouco diferenciado, Que tem um valor agregado maior. Então o que a gente nota? Teremos um ano de 2022 polarizado. Por questões políticas. Vai se eleger governador, vai se eleger... Nossa, complexo. Difícil. Difícil de... Na melhor hipótese, difícil. Porque a gente já nota hoje uma exacerbação, Como é que eu diria assim? Do ânimo. Do ímpeto, né? E não é... Polonizou demais, né? E não são coisas cordiais que sempre se colocaram. Porque eu sempre pensei o seguinte, Eu sou um candidato a prefeito, O Glacir é outro candidato a prefeito, Nós somos apenas adversários. Nós não somos inimigos. Ele defende uma tese de socialismo, Eu defendo uma tese mais privativista. São teses, Eu posso dizer que eu chego ao desenvolvimento pela minha, Por ser liberal, E tu já tem uma... Isso nos permitiria fazer um programa de discussão, E depois sair pra jantar num restaurante, Que fosse... Agora não. Se tu defende a Zé do Glacir, Tu é meio inimigo. É pra achar. Mas o que que é isso? Não, tá muito polarizado. É o falecido pai que a gente dizia, Sempre a gente devia ter orgulho de dizer três coisas, Ter uma religião, Torcer por um time de futebol, E ser de um partido político. Isso não devia envergonhar, E não devia ter inimizado com ninguém. Cidadão desde a Grécia, Que participava disso, né? Senão não era cidadão, né? Pois é. Agora, se tu disser não, Então tu é... Não. Se tu defende a ideia desse cara, Tu é meio inimigo. Eu vou te... Como é que se diz? Eu vou te bloquear aqui, Não é merecedor de que eu leia a tua crítica. Mas por favor, gente, Nós precisaria... Um arrefecimento, vamos dizer assim, né? Poxa... Uma tolerância maior. Uma tolerância. O exercício dessa tolerância. Tá difícil nos momentos. Não é verdade. E tu vive, talvez, mais. Tu recebe pessoas aqui. Sim, de todas as áreas. Eu tenho sentido isso, sabe? Sim, sim. É muito difícil. Posições assim de pessoas, amigos, Gente que eu respeito, Continuo respeitando. Eu noto... Não dá pra ser contra. Outra. A pandemia também nos colocou Numa situação emocional Muito no limite. Também. Muito. As questões ali... Não sei se... Um clausuramento. Se o meu espectador concorda, Mas não alinha muito tênue, É assim, entre eu manter a tolerância E em ato contínuo já... Já sair, vamos dizer, né? Já sair do sério, já... E isso a gente não nota, Mas é um mecanismo que eu noto Ele está meio tácito. Ele está ali dentro, né? Ele está... Mas aí chega um momento Em que tu, sem notar, ele aflora. É. Coisas que não deveria, né? Não deveria. Mas ele é próprio dessa questão Do medo que te colocaram, Da tua clausura, Da tua insegurança em um monte de coisas. É o ser humano também. Que fica naquela de... Bom, mas será que isso vai me afetar A minha vida, a minha família, né? Sim. É um medo que a gente não tinha vivido ainda, né? Eu, pelo menos, não. E aí, quando tu nota Que isso aqui está No teu vizinho, Que está no teu colega de trabalho, Inegável. Quantos casos. Mesmo que a pessoa seja refratário, Isso não tem como a pessoa não sentir E no pano de fundo teu Não ter um... Um... Um quinhão de medo, de receio, De todas as coisas. Ser humano, defesa da vida, né? Poxa vida. Defesa da vida, isso aí, é. Gili, e com relação a... É um ano do novo governo e tal, né? Houve um enxugamento de secretarias e tudo A administração disse que vai ter muito dinheiro Para gastar o ano que vem Isso é bom, porque vai fazer obras Que nós precisamos e tal, né? Mas como é que tu viu esse enxugamento Com relação, por exemplo, Em especial a secretaria Que tu te afeta diretamente ali Que é do planejamento e do meio ambiente O que que tu diz sobre isso? Olha, a minha secretaria Se eu pudesse fazer uma crítica Eu diria que... Primeiro que eu diria assim, bom Já que nós falamos em grenalização, né, Glacier? Sim. O Glacier assumiu Um time de futebol Que ele tem uma imagem do plantel Mas ele não conhece todos E não conhece quem joga em cada posição Ele vai precisar no tempinho Para saber de material De que pessoas ele dispõe E fora disso aí Ele vai fazer contratações Vai fazer os enxertos E esse time vai tentar não ser rebaixado No mínimo E ir para a reeleição, quer dizer Ir para a reeleição, é Ir para o campeonato Então talvez Se eu pudesse dar um crédito Né? Para o meu prefeito Eu acho que esse primeiro ano Foi um ano assim de Bom, eu vou ver que time eu tenho E a partir disso aí vou incrementar Botar o pé no chão Botar o pé no chão Mas Já no final do governo anterior Quando o Pedroso assumiu Em função do impeachment do Clayton Ele já tinha proposto um enxugamento E uma propositura do enxugamento dele Foi exatamente na secretaria Que afeta a minha área Que é a área Do aprovação de projetos e tudo, né? Que inegavelmente tem um nome Muito mal pensado Porque não tem nada aí de planejamento, né? Conferimento? Seria uma secretaria Desenvolvimento urbano Uma coisa dessa natureza Porque é desumano imaginar que hoje A minha secretária, minha amiga A minha arquiteta Fazia os... Nós temos uma afinidade grande Terceirizamos para ela quase todos os projetos Dos planos de prevenção A Cristiana é uma experta É, o dia que mais conhece Disparado Em legislação, né? De proteção contra incêndio e tudo mais, né? Mas ela pegou duas secretarias Que foram fundidas Muito possantes A ótica deste profissional Muito possantes É muito movimento Os apagar incêndios São muito constantes Há muita demanda O time é muito complexo De trabalhar Então Não sou Não é o engenheiro O Gilmar Senhorio que está dizendo isso A nossa associação de classe E não é uma crítica ao Fabiano Porque ela já foi feita antes Do governo pedroso Que não eram duas secretarias Para se fundirem Se tivesse que fazer E aí o prefeito entendeu De que devia mantê-las, né? Uma opção do prefeito Mas a mim cabe uma crítica Porque entendo que há Inegavelmente Um trabalho Muito, muito orgulho Muito grande Meio que sobre-humano De um secretário A menos que ele não se envolva A menos que ele seja só um secretário Um secretário de maneira política Mas eu conhecendo a Cristiane Que ela se dedica Que ela vai fundo Poxa vida Eu digo Que é Ficou complexo É muito movimento Muito movimento E o que a gente nota também, né? Ah, agora mesmo Tinha ali O município vai contratar E coisa parecida Mas Mas o meu espectador Entende o seguinte Para que Vamos imaginar Tem lá minha colega Que aprova projetos Há 15, 20 anos Ela conhece a legislação O plano diretor Eu não preciso mais olhar Isso Quando chegar um engenheiro novo lá Até ele se familiarizar Com a nossa Com a sistemática Com o plano Conhecê-lo de cabo a rabo Porque é complexo Isso demanda tempo Então é complicado E dizer Eu vou contratar Na verdade Nesses casos Principalmente Para nossas secretarias Tanto Tanto a meio ambiente Como a coisa Precisaria de gente Mais calejada De gente Né? Agora Com experiência Com experiência Teria que formá-los Também Teria que tê-los em casa E a gente nota Que não houveram Nos últimos anos Muitos concursos Que concursaram Pessoas que poderiam Ser do plantel Né? Então não há outra Alternativa Que se não fazer Uma contratação Emergencial CCs E tudo mais Né? Mas que nem eu digo Isso não cabe Não é uma crítica É uma É uma crítica construtiva É um diagnóstico É um diagnóstico E que talvez O prefeito Esteja querendo Conhecer esse plantel Para fazer os incrementos Que serão Possíveis Para ele ter Porque se não As reclamações As insatisfações Essas coisas E a gente vive Um sistema Querendo ou não Ele é presidencial Isso Ecoa lá no gabinete Ecoa no gabinete Não há como não fazê-lo Até porque ele é do ramo Ele conhece A área ele conhece Como poucos O que que se pode dizer disso? Tudo bem Ele tem Ele tem Pessoas que vão auxiliá-lo Nesse aspecto Né? Mas essas coisas Não deveriam Ser Ecoar com tanta frequência Porque então Isso reflete o que? Que há uma dificuldade Na sistemática Com certeza Né? Até porque né O meio ambiente Apesar de ter Todos esses anos aí É uma pasta nova Que ainda tem Muitas dúvidas Né? A legislação Às vezes É muito rígida As taxas são muito altas Também é uma reclamação Né? E outra Hoje Se criou esse consenso Essa coisa E se diz Ali fora Que as questões ecológicas Se sobrepõem às vezes Às vezes às questões humanas Não, não pode Né? Tanto é verdade Que diz assim Não Olha Eu não posso cortar uma árvore Eu não posso fazer isso Corta um e planta dez Qual é o problema? Isso é inafiançável Se tu for Vai preso Nossa Então as questões Elas assustam um pouco Imagina tu estando por trás Desta pasta Assumindo a responsabilidade Assinando Assinando Sendo Anuente A toda É complexo gente É complexo É uma secretaria Eu digo Na área que eu atuo Que seria A área que envolve O código O plano diretor O parcelamento De solo Que é A que hoje se chama Planejamento Isso Glacir Eu não acredito De ter dificuldade Porque Imagina Por ser velho Eu conheço o plano Desde os planos Diretores de Farroupilha Desde Discutiu eles Não poderia discutir Inclusive a tese Do recuo Eu poderia discutir Várias coisas Porque eu participei De quase todas Essas discussões E isso não teria dificuldade E eu dizia pra Cristiane Não enquanto secretário Enquanto responsável Pelos planos De prevenção Contra a incidência Eu digo Cris Por que eu confio em ti? Porque o comandante Com dois argumentos Ele me derruba Eu tenho que Ela não Eu tenho que fechar a pasta E voltar E voltar pro meu escritório E essas questões Eu então Quando estou no balcão Ou com alguma discussão De natureza subjetiva Eu faço a minha argumentação E eu sei que Quem está ali Do outro lado Vai absorver A minha argumentação Se de natureza subjetiva Então normalmente É assim não Então tu peticiona isso Tu pede Que aí A comissão De Antigamente chamava CCU Agora A comissão Temporária Eu tenho um nome Muda o nome Imagina assim Com relação a isso A FEA já discutiu Isso já levou A conhecimento da administração Que não queria A fusão delas É Foi discutido Sim Tanto na administração Pensar Também Na administração Pensar Na atual ainda não Eu não Nesse ano Em função até De que as nossas reuniões presidenciais Elas não ocorreram Durante todo o tempo Todo o ano Elas eram mais virtuais A gente ainda não recebeu Até seja uma sugestão Para o nosso Alex Porque foi reeleito O nosso Alex Rubato Foi reeleito Presidente da associação Então seria uma hora Para convidar o prefeito Para vir E coisa parecida Fazer um debate Até porque O atual presidente O Alex Ele foi secretário De planejamento Então sabe bastante Ele sabe exatamente Como é que é Como são as atribuições E uma outra coisa Que eu acho Que ainda ficou Ficou mais sobrecarregada O meio ambiente Glacir De quem faz análise Porque as notícias Que eu tinha Embora não envolvem A minha área É que tinha uma empresa De Barbosa Que fazia análise Era uma terceirização Na secretaria Então não demandava Tantos técnicos Lá dentro Para isso Então eles faziam Uma assessoria Talvez A notícia que eu tenho É que elas Não temos mais Esse serviço Ai 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 Perdeu o apoio Perdeu o apoio Até porque a Cristiane Uma vez se pronunciou Dizendo que ela gostaria De ter em casa Essas soluções Acho bom Isso sim Confiar nos colegas Nos que estão ali E tudo mais Também é uma posição Mas o que eu digo Aí pensa O que tu dissesse no início Que houve Enxugamento de secretarias Com redução de pessoal E ai tu tem Uma equipe dessas Que tu não tem mais Tu reduziu mais Pessoal ainda Então é isso Talvez agora Que Talvez merecesse Do nosso prefeito Então Uma análise Mais específica Sobre secretarias Que ele deve ter recebido Ecoado No gabinete Secretarias Que talvez mereçam Uma Uma pauta boa Um olharzinho Um olharzinho Diferenciado Porque inegavelmente A nossa área de planejamento E meio ambiente São secretarias Que se pagam Glacir Com certeza As taxas Elas produzem Excelentes arrecadações Excelentes arrecadações Não são poucas Quem lida com isso Sabe Há valores ali Significativos Então claro Isso é só Não Mas é um bom debate É um bom debate É construtivo Então tu vai dizer assim Não Então o professorado Dá prejuízo Porque Não Não Mas eu quero dizer Sim Porque já aconteceu Uma vez Mas essa secretaria Não tem um automóvel Puxa Uma secretaria Dessas que não tem Que está Faturando E com dificuldade De ter Material humano Aceitável Agora Bem físico Por favor Por favor Gili por incrível Que pareça Olha o número 33 33 praticamente É um número Cabalístico Gili Nós temos que vir mais seguida Para nós trocarmos As ideias Eu tinha muitos assuntos Mas contigo Os assuntos são bem Profundos Muito bom E o telespectador gosta Tu é praticamente Um professor Que eu falei no começo Te deixo aí Com o teu Consideração final E de repente Falar do ano que vem Uma mensagem Olha Se eu pudesse De novo Para o meu espectador Vamos viver um ano Eleitoral Os anos eleitorais São anos Sempre Sempre complexos Principalmente Da forma Como nós estamos Hoje Com muita polarização Seja de nível Estadual Seja de nível Federal Se eu pudesse Fazer uma crítica A classe política Eles não Tem Como um todo Eu não consigo Ver esforços No sentido De que a gente Mude a imagem Que tem deles Não sei se Tu pactua Dessa mesma ideia Eles vão Para o pior Pois é A imagem que me Transmite É que vão Pior Uma política Assim Não Vamos fazer De tal maneira Que a gente Tenha mais facilidade De se perpetuar Porque eu disse Eu dizia Enquanto mais jovem Poxa vida Eu acho que eu vou Me encursar nisso Quando tiver Fidelidade partidária Porque Os partidos São muito mais Do que os candidatos E as pessoas Aí Beleza Se cria Fidelidade partidária Mas agora Se cria Uma janela De transferência Se foi A fidelidade partidária Não Cada partido Por si Sem coligações Se retornam As coligações Então aquilo Que eu sempre Entendi Como um O que poderia Ter sido Um ganho Cláusula De barreira Para partido Nanico As pessoas Têm que se curvar Para os partidos E aí vai uma crítica Não Eu alugo o partido Eu me elejo E eu sou muito mais Poxa vida Renovo Retorno A questão do meu pai Sem anos 40 50 atrás Nós tínhamos 3 4 partidos E as pessoas Se identificavam Hoje tem 34 Esse é mais socialista Esse é mais assim Aquele lá Tu conhecia as pessoas Exatamente pela forma Como ele Tem isso Hoje Não Não tem nada Os políticos Não tem ideologia Outra Tu acredita que eles Vão fazer leis Para ser mais severos Com eles Negativos Então é essa imagem Então tu tem Uma descrença Mas vira e mexe Tu não vai anular O teu voto Porque tu vai dar Uma demonstração De votar na maioria Ou no menos pior Ou no menos pior Que é o que eu ia dizer Então Mas não é Não é um descrédito Tu considera Esses vetores Descrédito Tu considera Polarizadores Organização Animosidades Mais do que adversidades Inimizades Então Do ponto de vista político Acho complexo Que isso vai produzir Uma estabilidade econômica Uma questão Sem dizer Não Olha Isso aqui tem a ver A inflação está ali As coisas estão aqui Nós temos que Então acho um ano difícil Para nós Enquanto empresa Para nós Enquanto profissional Acho menos complexo Porque como eu disse A gente tem uma empresa De 40 anos Mais de 40 anos Que é capitalizada Que tem uma situação Um pouco mais confortável Não menos preocupante Com toda essa situação Né Mas O que que O que que eu imaginaria Se a gente tivesse Uma situação Um pouco mais confortável Nesses níveis O nosso caminho Também seria um pouco Mais facilitado Para todos Para todo mundo E se eu pudesse Fazer alguma coisa Vamos arrefecer O nosso ânimo Poxa vida Principalmente agora Está faltando Alguns dias para o Natal Que ele não seja Simplesmente uma data Que a gente verbaliza Sem nenhum sentimento Né Um sentimento De diminuir Essa questão Que o que que Dizesse Tolerância Precisamos exercitar Um pouco mais A tolerância Tolerância Com o que está Do teu lado Tolerância Com o teu familiar Até Né Que as vezes É o receptáculo É o para-choque Das 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 tuas neuras Né Vamos dizer assim Complicado Não é complicado Né A válvula de escape É esposa É o filho Nossa senhora E assim Então a gente precisa Né É Talvez De uma paradinha Né Voltar A umas questões Mais antigas O que que realmente Tem valor O que que realmente Tem valor Que a pandemia Sirva para alguma coisa Quem sabe Né Que essa questão Da introspecção Que a pandemia Me conduziu Isso Para o meu ouvinte Me conduziu As questões De medo E coisa parecida Me colocaram Em situações Que eu não tinha vivido Show Poxa Que isso Represente em mim Um melhoramento Enquanto cidadão Enquanto pessoa Isso que a gente Precisava Exercindo a tolerância Né Ela Tentar entender Quem está Do outro lado Eu digo sempre lá A moeda Tem dois lados Antes de fazer Um juízo de valor Ouça o outro lado Tem que ouvir Tem que ouvir Depois que tu ouviu Aí pode estabelecer Um juízo de valor Né Então é isso E de novo Agradecer aqui A outra vez que eu vim Eu tentei Contei as mãos Mas Sobrenome é Senhore É Senhore Se 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 me Marrar as mãos Eu não falo E se perder a voz Eu não jogo futebol Porque tudo Tudo no futebol Gile É Prazer ter você Aqui conosco Que estamos sempre à disposição A sua busca de mim Quando tu precisar Dá pra vir a pé Ali do meu escritório Até aqui É muito fácil E muito obrigado Pelo Pelo convite Muito obrigado Nós que agradecemos